Agora o próximo é Kiki, Kiki Roger. Kiki... Você que é o Kiki... Nick, Nick. Ah, não é Kiki. O seu nome é Nick. Todo mundo cafundi. Ah, tá aí. Nick, Nick Roger. Nick, tudo bem, senhor. Nick Roger, mas também com essa sua roupa, com esse seu sapato, você deve ser um artista, quase profissional. A gente tenta cantar, né? Tô tentando aprender, né? Mas você tá aprendendo, mas você não se exibe como profissional ou não? Ah, a gente tenta imitar o pessoal pra dar uma... Mas quem que você imita? Bom, hoje eu vou tentar imitar o Magal. Sim, mas e quando você não imita o Magal, você imita quem? Ah, a gente tenta imitar... Quem? O Asa de Águia, de vez em quando... Ah, esse eu não conheço. É brasileiro o Asa de Águia? É brasileiro, é brasileiro da Bahia. O que que ele canta? Ele canta axé. Asa de Águia? Asa de Águia, é. Um pouquinho. Um pouquinho. Canta um pouquinho a Asa de Águia, quero ver como é, que vê se eu lembro dele. Dó maior? Quero ver. Sol, né? Dó maior, dó maior. Quebra, é, quebra, é, rola o Asa, é. Quebra, é, quebra, é, rola o Asa, é. Quebra, é, quebra, é, rola o Asa, é. Tá bom, é bom. É parecido. E qual é o outro que você imita? Bom, eu tento imitar o Prince, é um cantor internacional. Eu faço voz fina, pode ser? Claro. Lá maior, lá maior. Cádio, por isso. Don't have to be a people, can't you join my love? I just need to join my baby, I just need to join my love, can't you just be a show? I just need to join my love, can't you just be the one to ring to me? Esse foi melhor. Esse foi melhor do que o outro. Foi melhor? Ocha. Esse foi melhor do que o outro. Agora, tem mais algum ou não? Ah. Além dos dois, quem é? Pode falar, não tem problema. Vamos tentar imitar mais algum, deixa eu lembrar aqui. Quem? Vamos tentar imitar o Elvis. O Elvis, pode ser? Vamos lá. O Elvis, ok, à vontade, pode começar. É, pode ser lá maior também. One for the money, two for the show. Ready and the way, I'll go, can't go, it all. One for the money, two 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 for the money. Bom, 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 bom. Bom, bom, você faz uma série de imitações. A gente tá tentando, né, Silvio? Mas no show você, com essas imitações todas, o pessoal vai gostar de você no show. Puxa, tomara que goste, precisa de dinheiro, né, Silvio? Senão a gente não vive, né? Mas você só vive disso? Eu trabalho com casamento. O que você faz no casamento? A gente tenta fazer festa, assim, pra levar alegria pras noivas. Ah, você se apresenta nos casamentos, é isso? É, na realidade a gente tenta vender festa de casamento, né? Eu cuido de uma produtora de... Eu vendo eventos pra noivas, né, casamento. Sim, mas aí você... Buffê, tudo? É, em buffês, é o pessoal que faz festa, quiser contratar... Você contrata você e você cuida do casamento? É, a gente cuida, geralmente eu cuido do casamento, né? É muito bem. Não fico mais no palco, a gente fica... Faz muito bem, faz muito bem. Você gostou, Silvio? E tem ido bem? Obrigado, é uma honra. E tem ido bem? Olha, estamos caminhando, né? Atualmente o mercado tá meio complicadinho, mas... É você e uma equipe. É, tem uma equipe que trabalha com a gente aí. Você cuida de tudo no casamento. É, se o pessoal quiser contratar, a gente vai que vai, é só falar por aí. Mas liga pra quem? Liga pra você? Pode falar pra produtora? Claro, sim. Oh, que beleza, maravilha. A produtora nossa é a Versace Produções. Como é que é? Versace Produções, que cuida da gente. Versace Produções. Versace Produções. E qual é o... Mas pode ligar pra lá ou não? Ô, tia, lógico, Silvio. Que beleza, que maravilha, tô adorando. Qualquer pessoa que vai se casar, entra em contato. Se quiser casar, ligue já lá, que a gente... Olha o telefone lá. Não é como que é aquele... Ligue já. 011-4362-2427. 011-4362-2427. Vai aparecer no vídeo, tá? Vai ter até G.C. Tomara que você arranje alguns clientes, tomara. Puxa vida. Bom, e agora você veio aqui pra fazer o quê? Deixa eu ver, mas aqui tá... Paródia dos pontinhos, não. Meu sangue ferve por você. Eu vou tentar fazer um Latin Lover, vamos lá. O quê? Latin Lover, Sidney Magal. Ah, um Latin Lover, ok. Maestro. Eu, todo o teu, minha, toda a minha, juntos nessa noite. Quero te dar todo o meu amor. Toda a minha vida. Sim, 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 sim. Eu te procurei. Não, não, não. Hoje sou feliz. Com você quer tudo o que sonhei. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. E o meu sangue ferve por você. Classificado, classificado, classificado. Antônio Gustavo.